Fala pessoal, tudo beleza? Hoje nós vamos dar uma olhada aqui na obra manual didático de direito administrativo que chega aí na sua décima edição, edição esta que foi revista atualizada e ampliada e temos aí como autores o Gustaves Catolino e o João Trindade. Aqui a obra ela inclui resumos ao final de cada capítulo, esquemas para facilitar a compreensão, questões e tópicos avançados para estudo de provas discursivas e orais. Vamos dar uma olhada então aqui na estrutura da obra. Deixa eu abrir aqui um dos capítulos. Então a gente tem aqui esse sumário antes dos capítulos. A gente já observa que a obra tem aí destaques em palavras-chave, ela traz aqui como esse assunto tem sido abordado nas provas, traz aqui algumas questões de concursos públicos, quadros de atenção, da matéria. Aqui você vai ter também tabelas e quadros que facilitam a visualização e fixação do conteúdo. Veja aqui o tamanho da letra. Então esse pessoal é o livro manual didático de direito administrativo e tudo isso, tudo isso você encontra aqui na Juspodium pelo preço mais justo, porque qualidade de material, qualidade de conteúdo é nossa obrigação e preço justo é nosso compromisso com você. Não se esqueça que comprando no nosso site você tem frete grátis o ano inteiro para qualquer região do país, você acumula justpontes que pode utilizar em uma próxima compra, você também pode realizar a casadinha da forma que você quiser. Lembrando que na casadinha você também tem desconto. Corre lá, não perca essa oportunidade.